Mas vamos voltar, irmão. Vamos voltar do começo. Ah, então vamos voltar. Vamos voltar? Vamos voltar lá do comecinho. Você sempre quis ser jogador? Não tinha outro... Você falou, mano, qual que são as ideias? Nada. Sempre. Como é que a bola chegou na sua vida, mano? Mano, desde quando eu tenho, vou te dizer minhas lembranças, né? Mas até antes de quando eu não tenho lembranças, meus pais estão ali, eles não deixam mentir. Diziam que eu sempre gostei de qualquer brinquedo, era uma bola. Vinha uma latinha amassada, ficava chutando, garrafinha. Mas o seu pai, você tinha algum familiar que era jogador? Não. Eu tive um tio que já é falecido, irmão do meu pai, mas eu não cheguei a conhecer ele, ele morreu em 96. Mas jogou uma bola. Tio Elias. Seu pai? É. Tá mais novo que tu. Você é Itália na vida da pessoa. Mano, eu não achei que era seu pai, não, mano. E a minha mãe do lado dele. Mano, novinhos. É só mãe que você já tinha apresentado pra mim. Eu achei que era amigos. A galera da Itália. Os casais de amigos. Minha mulher e meu primo. Cara, é chave, chave. E aí, então, sempre foi. Sempre isso. Aí, eu sou de São Paulo, né? Capital, Zona Norte. E aí, com oito anos, meu pai decidiu me colocar numa escolinha de futebol. Você é de São Paulo, você deve saber. Ali nos engenheiros. Você que pediu ou ele que viu que você tinha um potencial e falou, ah, moleque? Não, na verdade, ele teve iniciativa, porque os amigos deles diziam, pô, pô, João. É diferente. Põe ele na escolinha. Moleque, leva jeito e tal. E na frente da onde a gente morava, tinha um campinho. E eu ficava jogando ali. Os caras mais velhos da rua, pô, João, coloca o moleque. Mas você era viciado naquele nível que só queria jogar bola e, foda-se, o resto? Bagulho era futebol, irmão. Até hoje. Tipo assim, hoje você não tô treinando, eu tô jogando, você não tô jogando, eu tô assistindo o jogo. Você não tô assistindo o jogo, eu tô jogando videogame, FIFA. A mulher deve amar. E você não deve estar jogando, tá vendo notícias sobre futebol. Exatamente. Você viu, vida? Xala no Globo, foi lá pro Inter. Mas aí, quando você foi com oito anos, como é que foi? Porque é a primeira vez que a pessoa vai pra uma escolinha. Você já fez escolinha? Já. Eu já fiz escolinha também. Era pra minha avó só gastar dinheiro. Eu fiquei um mês. Eu fiquei um mês e eu falei, eu não consigo correr todo dia. Todo mundo sabe, os donos da escolinha sabem. Tem uns ali que eles falam assim, ah não, beleza, os jogadores é aqueles. O resto é só pra... É pra manter a escolinha. Pra pagar a cobre. É verdade, é verdade, é verdade. Tem vários assim. Eu era pra manter a escolinha, mas eu saí fora em um mês. Eu falei, isso não é pra mim. Eu tinha minhas mercurial, que minha avó dava. É muito esforço. É pra pouco. Então, você entendeu? Mas não tinha o futebol. Oito anos é uma idade muito nova pra ter noção de ter uma responsabilidade e de pensar ter uma carreira naquilo. Como que era a sua cabeça? Você lembra nessa época? Então, aí eu me lembro que o meu pai teve essa iniciativa e perguntou e eu falei que sim, que queria. E a gente morava ali num bairro chamado Jaraguá. E ele me colocou numa escolinha chamada Engenheiros, que é do lado da estação de trem de Pirituba, embaixo da ponte. Tô andando, do lado de Osasco ali. É. Caralho. E aí, logo nesse período, eu tinha... Minha irmã tinha um ano, um ano e pouco de... Eu tenho sete anos de diferença dela. Minha irmã tinha acabado de nascer um... Ia completar dois anos. E minha irmã teve umas complicaçõezinhas assim, logo quando ela nasceu. E minha mãe saiu do emprego, ficou com ela logo nesse primeiro período. E meu pai sempre trabalhou o dia inteiro. E a escolinha era de terça e quinta. Aí um dia, numa terça, na primeira vez, meu pai pegou a folga do trampo dele e falou assim, ó, esse é o caminho. Ninguém vai poder te levar, você vai ter que ir sozinho. Você quer isso? Eu falei, quero. Ele falou, então tá. E no primeiro dia, ele fez o caminho comigo de ônibus, pra mim pra escolinha. Ele falou, a partir de agora, nas outras terças, nas outras quintas, você vai e volta sozinho. Tudo no teu nome. Ah, porra. Tudo no meu nome. Jogou no teu peito. Ah, mas era o jeito de você ir, né? Era o único jeito. Exatamente. E eles contam que isso me ajudou muito, porque... Você ficou mais ligeiro? Ligeiro e criei responsabilidade, porque eles falam que eu era muito atentado na escola, muito mal criado, boca suja, porque meu pai é jovem, como você falou ali. Então os amigos dele, na época, eram jovens. Então você pegava tudo, né? Então, tipo assim, e os amigos dele ensinavam. Eu falava pra ele. Hoje eu falo pra ele. Eu falo, agora é dos seus amigos. Então, eles dizem que a escolinha me ajudou muito, porque, tipo, se eu fizesse coisa errada na escola, não ia. Você não ia pra escolinha. Não ia pra escolinha. Se eu tirasse nota vermelha... E você amava ir pra escolinha. Amava. Mas a escolinha foi... Essa escolinha sua, engenheiros, foi uma escolinha que realmente te deu base pra você ir melhorando e dar o seu próximo passo, ou não? Foi um lugar que você passou um tempo? Eu fiquei ali nos engenheiros dos oito aos doze. Porra, um tempão. Quatro anos. E porque eu só jogava na escola, ou nesse campinho lá ali na frente de casa, ou na rua com os moleques, rua de cima contra a rua de baixo, esses negócios. Então, quando eu fui pros engenheiros, já era campo. Não oficial, mas quase tamanho oficial. Então, a noção ali, porque eu nunca tinha jogado num campo. E muda, né? Muda pra caramba. E eu costumava jogar futsal, que nas vilas é só quadrinha, só quadrinha, ou na rua. Então, aí, depois desse, eu fui pro terceiro liderança. Uma escolinha que é considerada rival. Boa, mas por quê? Eles que te chamaram, como que foi isso? Porque na época dos nove e sete mil dos engenheiros, muitos se meio que se desmanchou. E não ficou mais a mesma coisa. O mesmo grupo. Tipo, muitos moleques saí, outros já começaram pra clube, e não conseguiam mais jogar nessa coisa, tipo, ficou chato. E aí foi entrando os moleques que o time não tava legal, e eu falei, e o TC ganhando tudo. Ah, vou pra lá. TC na rua de cima, com o Ebla, levava tudo. Aí eu fui pro... Ah, ligeiro. Aí eu fui pro TC liderança. E aí foi daí do TC que eu fui pro meu primeiro clube. Nossa, mentira, ele devia tirar onda na rua, na escola. Por quê? Porque o cara que é sempre um dos primeiros a ser escolhido pro futebol, ele tira onda. Tira onda. Mas aí, você demorou quanto tempo no TC pra ir pra um clube? No TC eu fiquei um ano e pô, dois anos, na verdade. Que aí, quando eu tava com 14, aí que eu faço final do ano, aniversário, com 14... Peraí, peraí, peraí. Mas como que fica a cabeça do jogador contar com essa idade? Você fica todo dia... Você tava acreditando que você ia ser profissional? É, você vai treinar e você fica... Mano, tem algum olheiro? Alguém vai me ver? É essa a expectativa que fica? É, é que nessa época era diferente, difícil, porque eu não tinha ninguém. Eu e meu pai e minha família, a gente não tinha ninguém. Meu pai me dava as condições, meus pais de eu ir, porque eu gostava. Mas se eu te disser que naquela época eu ia ser o que eu sou hoje, eu vou estar mentindo. Ali eu queria, tipo, chegar num clube grande, de expressão ali de base. Porque eu já tinha amigos que já estavam. Já tinha David Neres, ele era da minha escolinha. Ele já tava no São Paulo. Tinha outros que já estavam no Barueri. David Neres sempre foi bonitinho assim? Não, sempre foi aquela latinha estragada dele. Eu amo ele, mano. Vocês eram da mesma sala? A gente era da mesma escolinha, tipo, de bom. Ah, da mesma escolinha. Caraca, da mesma escolinha. E aí a gente já tava no São Paulo? E aí ele já tava com 10, 11 anos, ele já tava no São Paulo. Ali é diferente também. Ele era a nossa inspiração. Todo mundo queria chegar num clube igual... O apelo dele era todinho na época. Mas ele novinho já era muito diferente, né, irmão? Muito diferente. A gente era 9 e 7. Ele já jogava com os 9 e 5. Porra. Caralho. Juro por Deus. Ele sempre foi muito diferente. Então quantos anos ele tava jogando com os moleques de 13 já? De 13. Que já era, tipo, era muita coisa. Já muito mais forte. É, ele já era muita coisa. Então, quando chegou a propósito de time, como que foi pra você? Qual foi? Como que foi? De base. Aí, nesse período que eu já tava no TC com 14 anos, é que aí começou, que lá no TC os caras começaram a mandar a molecada pros testes. Tipo, ó, tinha teste no Juventus, da Moca. Teste no Barueri. Ah, tem um teste no Atlético Sorocaba. E aí, o meu surgiu no Nacional. Dali da frente do São Paulo e do Palmeiras, sabe? Nacionalzinho da Barra Funda. E aí, os caras falaram, ó, peneirão. Peneirão. Toda segunda era de tarde. Depois do almoço era como que funcionava esse peneirão. Explica aí, porque tem uma galera que não tem ideia de como que é uma peneira. Meteu um peneirão, eu imaginei que é, tipo, um... Porque tem dois níveis de teste, né, ô, Mítico? Um que o seu empresário vai falar assim, ô, Mítico, você vai treinar com os caras do Sassuolo. Você vai treinar com os caras que é do time. Praticamente tá dentro, né? Tá dentro. Agora tem uns que foi esse aí que eu fiz, o primeiro, que é, tipo, eu cheguei lá na Barra Funda, uns 200 moleque. Nossa. E lá no Nacional tinha muitos campos, né? Que horas isso? Isso era depois da escola, porque eu já tava de manhã, tinha que estar ali duas horas horas da tarde. Só o Zão estralando. Só o Zão estralando. Você tinha três minutos, ou nem isso, pra mostrar seu futebol? No máximo dez. O quê? No máximo dez minutos de jogo. E se não pegar na bola, não, você nem tocava na bola. Fora que os caras tudo fominha, não queria mostrar serviço, né? Exato. E não passava a bola. Deve ser muito foda isso. Aí eu fui na primeira, joguei esses dez minutos e tal. Foi bom? Foi mais ou menos. Não fiz muita coisa, mas aí a gente tinha que esperar, porque aí acabava, todos os moleques fizeram o período, e aí o cara dizia quem ia voltar na outra segunda. Ah, cara. Então, tipo, chegava ali uma e meia da tarde, saia dali cinco horas da tarde. Não, e que agonia, né? Você podia ir embora feliz ou chorando? Ou chorando. Tinha muitos que eu via muitos chorando. Mas nessa primeira peneira, você já passou pra outra peneira? Aí eu, quando a gente chegou no final, o cara foi selecionando quem ia voltar na próxima segunda, eu tava na próxima segunda, e eu fiz quatro segunda-feiras, até chegar no grupo. Nossa, então você lutou, enfim. Eu passava uma segunda, ele volta. E passou a posição, tinha muitos? Tinha, porque nessa época eu não jogava de volante, eu jogava de atacante. Então o que mais tem na peneira é atacante. É o que mais tem mesmo. O que mais tem é atacante. Mas aí nas outras peneiras, nos outros treinos, eu fui bem, fiz gol, aí o cara foi mandando voltar, aí até que ele falou, ó, traz seus documentos, que é, vamos te federar, que você vai jogar o Paulista Sub-15, a partir da semana que vem você já vai treinar com os moleque que já é do grupo. Aí você ficou como, agora eu sou jogador. Agora eu sou federado. Tinha essa lança. Mano, eu lembro na escola, campeonatinho de escola, o quê? Tinha o Edgar, que era goleiro federado do Barueri, e falava, vai Edgar. É, eu vou jogar na lenda. Aqui, ó. Vou jogar no gol. O Barueri nessa época era muito forte. Você é louco o Barueri, ele tava... Mas o que que é um jogador federado? Ah, é o cara que já ganha, né, do clube. Profissional? Até o skin não ganha nada. Ele já é considerado profissional federado? Federado é quando você já é inscrito, tem só inscrição na federação paulista. O profissional é quando você assina um contrato de um, dois, três anos de duração, que aí você tem que ter carteira de trabalho, eles vão te registrar, você recebe um salário mensal. Mas o federado já tira uma onda. Não, já tira só por ser federado, mas o nacional, o máximo que eles davam era um lanchinho depois do jogo. Um suco de tamarim. É, um suquinho, é isso aí? É verdade. E um pão, salame, macha. É verdade. É verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri